Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje a gente vai fazer uma receita irada. A gente vai fazer uma dinamite de bacon, meus amigos. Sim, uma receita que era linguiça com bacon em volta, formando um rolinho que eu apelidei de dinamite de bacon. Isso vai ficar delicioso e é muito rápido e fácil de fazer, tá bom? Rápido não é porque vai ficar uma horinha no forno, mas é muito fácil de fazer. Então, todos os ingredientes e quantidades na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pegando aqui, vamos começar encapando aqui a nossa tábua com esse papel filme, porque ele vai facilitar depois na hora de enrolar, tá bom? E aí a gente vai então fazer o que? Vamos tirar a pele da linguiça. Vamos só cortar aqui a ponta, tá vendo? E aí a pele já vai soltando sozinha, como vocês podem ver. Não é uma coisa difícil de fazer não. E aí a gente vai tirar toda a carne de linguiça de dentro da pele. todinha, sem deixar nada. E a pele a gente descarta, ó. Pum, joga fora que não vai usar, tá bom? A pele que aqui no caso é a tripa, né? Que a gente fala, eu tô chamando de pele. Porque fica mais bonitinha, né? Tripa é tão feio, não é? Então vamos lá, ó. Vamos desbagaçar aqui as nossas linguiças, tirando toda a linguiça de dentro da tripinha. Vamos lá. Bom, agora que a gente tirou toda a linguiça, olha aqui, ela fica assim, ó. Só a carninha da linguiça, aquela delicinha. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar, ó, esse tempero que eu fiz aqui, que eu coloquei açúcar mascavo, alho em pó, cebola em pó, sal, cominho e páprica, tá bom? E também alecrim. Vai ficar uma delícia, vocês vão ver, ó. A gente pode colocar aqui na nossa linguiça, ó. E aí a gente vai dar uma misturadinha nela, ó, incorporando todo esse tempero maravilhoso que a gente acabou de fazer. Então vamos lá. Prontinho, agora a gente vai abrir, ó, essa massa. A gente vai tentar formar aqui um retângulo, tá bom, ó? Que é pra gente poder depois montar aqui, formar o nosso dinamite de bacon. Ó, se vocês verem aí, ó, pode ver que eu já fiz aqui. E eu tô definindo aqui o tamanho dela, ó, da nossa dinamite vai ser esse aqui, ó. Que aí depois eu vou fechar aqui, entendeu? Então já, assim, acho que já tá um tamanho legal, ó. Já tá bonito, olha que bonito que tá, hein, meus amigos? Ó, perfeitinho. Agora eu tenho uma lavaquinha na mão e a gente vai colocar o recheio, que é a nossa mussarela maravilhosa. Então já temos a nossa linguiça, que já tá temperada. E agora a gente coloca uma mussarelinha aqui no meio, ó, pra derreter. Lembra de não colocar muito nas pontas, tá bom? Ó, nessa ponta aqui, ó, deita deixar um dedo de, é, sem, sem, sem mussarela dos dois lados, tá bom? Ó, vamos colocar então, que essa maravilha. Prontinho, já tá legal. Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai levantar, tá vendo? Por isso que eu coloquei o plástico, ó, facilita muito. Então, ó, a gente vai, vou fazer desse lado pra vocês verem daí, ó. A gente vai levantar e vai fechar, ó, vai fechar esse nosso rocambolezão, ó. Formando aqui a nossa dinamite, ó, vamos fechar de um lado. E agora eu vou vir do outro aqui, ó, e apertar, ó. Pronto. Prontinho, meus amigos, olha aí como é que ficou. Ficou um rolinho, tá vendo? E eu vou deixar, vou manter ele fechado aqui no plástico, só pra ele segurar, tá bom? Pra não ter nenhum problema, nenhum perigo de desmanchar. E agora a gente vai fazer a capinha da nossa dinamite, que é com o bacon em fatias. Vamos lá. Bom, pessoal, e antes de começar aqui, eu lembrei de uma coisa. Olhando todas essas delícias de bacon e carne, eu lembrei de fast food. E, meus amigos, no dia 9 de março, anota essa data, vai estrear, meu, um filme que conta a história da maior rede de fast foods do mundo, meus amigos. Sim, dia 9 de março, lá no cinema, é a história do Ray Kroc, um cara que, meu, montou a maior rede de fast foods do mundo, aquela que você conhece. Ele montou aos 53 anos de idade, meus amigos. Ele fez um verdadeiro império aos 53 anos de idade. É um filme muito legal, que vai ter um elenco muito incrível. E, meus amigos, vocês não podem perder. É uma história de empreendedorismo muito irada. Você aí que tá falando, ah, será que eu tô velho pra começar o meu novo negócio, coisa? Assista esse filme. Vai ser sensacional. Então, dia 9 de março, a história da maior rede de fast foods do mundo, meus amigos. Ai, caiu, mas qual que é o nome do filme? Fome de Poder. Fome de Poder, guarda esse nome, Fome de Poder, 9 de março nos cinemas. Então, vamos lá. Vamos continuar agora a nossa receita. Vamos fazer agora o trançado de bacon, meus amigos. Sim, o trançado de bacon, ó. Vamos colocar todas as fatias primeiro, ó. Vamos pegar aqui, ó, com medida o nosso negócio aqui, né? O nosso, o nosso, a nossa dinamitona, né, ó. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar os bacons na frente, pra, meio que, fazendo todo o sentido, é, horizontal dele, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, só pra gente ter como métrica, ó. Pronto. Então, agora a gente já sabe que vai cobrir todo o nosso, a nossa dinamite aqui, ó. Tá vendo? Porque, é, o sentido dele abrangeu todo, todo o nosso bacon. Então, agora a gente já pode tirar, e agora a gente vai fazer o trançado. Como é que é o trançado? Primeiro, ó, a gente vai levantar, esse, é, vai sempre intercalar levantando os bacons aqui, ó. E aí, a gente vai colocar uma tira aqui embaixo, ó. Uma tira, essa aqui é uma tira só, ó, tirona grossa essa aqui, hein. Ó, tirona aqui embaixo. Aí, a gente volta esses daqui, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer o inverso, de cima pra baixo. Então, ó, aqui em cima, a gente vai agora voltar só até o bacon que a gente colocou, ó. E aí, a gente vai começar a fazer o trançado. Olha que maravilha. E agora, a gente coloca outra tirona de bacon aqui, ó. E aí, a gente volta essa daqui. Ó, tá vendo? Essa daqui nem preencheu tudo até aqui, ó. Igual essa aqui, ó, que ficou uma pontinha, né. Ó, ela não chegou até essa daqui. A gente, não tem problema não, a gente corta o bacon. Deixa eu cortar aqui. Ó, a gente pega um aqui e dá uma emendada aqui, entendeu? Ó, a gente pode colocar aqui nessa parte que não chegou, ó. E aí, pronto. Ó, que maravilha. Entendeu? Só pra completar mesmo. E agora, a gente levanta o inverso, ó. Então, como a gente tinha levantado essa aqui aquela hora, agora a gente levanta essa, ó. E sempre até onde a gente já colocou o bacon pra fazer todo o trançado, né, meus amigos. Pra ficar bem bonitão a apresentação aqui da nossa dinamite, ó. Agora que a gente terminou o nosso trançado, olha que lindo que ele ficou, tá vendo? É uma trança de bacon, meus amigos. Tá vendo? Que maravilha, que coisa mais linda. Agora a gente vai vir aqui, pegar a nossa dinamitona, ó. Vamos pegar a nossa dinamite de bacon e vamos colocar ela sobre aqui, ó, o nosso bacon. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, no começo. E agora a gente vai enrolar a trança, tá? A gente vai enrolar o trançado. Ó, vamos lá. Muito cuidado nessa hora. Olha aí. Olha que sensacional. E assim formamos a nossa dinamite de bacon, meus amigos. Olha que coisa mais maravilhosa. Pensa isso aqui servido pros seus amigos. Coisa, eles vão ficar impressionados. Agora que a gente vai, a gente vai colocar um pouquinho mais daquele tempero por cima aqui, ó, do bacon, tá bom? Pra dar, porque como tem açúcar mascavo, vai dar uma caramelizada no bacon e vai deixar muito, muito, muito gostoso, meus amigos. E a gente ainda vai passar o molho barbecue. Se você não sabe fazer o molho barbecue, clica aqui, ó, nesse link que eu tô colocando, que vai levar você pra receita do molho barbecue que a gente já fez aqui no canal, tá bom? Então você já vai lá, já aprende, já faz. Isso se você não quiser comprar pronto, né? Também pode comprar pronto no mercado o molho barbecue, já que você já tá fazendo a receita. Aí você só finaliza. Bom, agora eu vou colocar essa belezinha aqui na assadeira, ó. Nessa assadeira, vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus, tá? E vou deixar lá por 40 minutos. Depois de 40 minutos, a gente volta pra dar uma passada de barbecue e eu falar os próximos passos. Então vamos lá. 40 minutos a 200 graus. Vamos lá. Olha aí, meus amigos, depois de 40 minutos, olha que lindo que já ficou, ó, já tá quase pronto, mas ainda não está pronto. Eu coloquei uns palitos aqui, ó, 4 palitos, só pra segurar, porque eu achei que talvez pudesse desenrolar alguma coisa, mas não desenrolou não, né? Nem foi tão necessário que eles ficaram bem juntinhos, tá? Agora vem a hora do quê? Da gente passar o nosso barbecue. Então ele ficou 40 minutos lá, a 200 graus. Agora a gente vai passar aqui, ó, o nosso barbecue pra dar uma embelezada e um sabor maravilhoso aqui na nossa dinamite de bacon. Vamos lá. Prontinho. Agora a gente vai levar pro forno de novo e vai deixar por mais meia hora, tá bom? Aí quando acabar essa meia hora, a gente tira do forno, dá mais uma passadinha de barbecue e vai estar pronto, tá bom? Então agora eu vou deixar lá mais meia hora, volto e mostro pra vocês no detalhe de pertinho como é que vai ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. E olha a nossa dinamite de bacon, que da hora, meus amigos. Vamos cortar aqui um pedacinho, ó, pra gente provar essa delícia. Nossa, olha, sente esse draminha, ó. Olha como é que tá gostosinho, ó, como é que tá o queijinho, meus amigos. Nossa, isso aqui tá maravilhoso, tá bonito, hein. Olha que da hora que ficou. Dá licença que chegou a hora da gente ter que provar, ó. Hum, dá licença. Excepcional. Meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Nossa, essa com certeza é uma das receitas mais gostosas que eu já fiz aqui no canal. Maravilhoso, sem explicação pra dizer o quanto tá gostoso. Hum, hum, hum. Então é isso, vocês já sabem, é só você se inscrever aí no canal pra receber todas as receitas, todos os dias, às 8 horas da noite, aqui, ó, põe o dedinho no botão, no logo do Dona Maria Blog, que você já vai tá inscrito no canal. Põe o dedinho no botão e coloca se inscrever. Você vai receber todas as receitas, todos os dias, tá bom? E aqui, dois vídeos que estou recomendando pra vocês agora. Nossa, ficou muito gostoso. É delicioso, pode fazer que é rapidinho. Valeu, até o vídeo de amanhã, às 8 da noite. Fui. Hum, hum. Hum. Hum.